Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Seis horas e trinta minutos. Bom dia. Terça-feira, nove de julho de dois mil e vinte e quatro. A edição do RCN Notícias, desta manhã gelada em Três Lagoas, está no ar. E no seu primeiro noticiário, você vai saber, hoje é dia do médico oncologista, né? Então teremos uma reportagem, uma entrevista, na verdade, sobre esta profissão. A treta de Três Lagoas vai em busca de medalha no Pan-Americano de Karatê. Para esta terça-feira, a previsão indica mudança de tempo com muita nebulosidade, condições para chuvas em todo o Mato Grosso do Sul. E o Pantanal está realmente precisando dessa chuva e agradece, viu? Petrobras anuncia o reajuste da gasolina e do gás de cozinha. Vale da celulose. A expansão em Mato Grosso do Sul pode ter mais fábricas. E a Defesa Civil do Mato Grosso do Sul abre inscrição para o curso de formação de agentes voluntários. Seis horas e trinta e três minutos. Vamos com os destaques do repórter Emerson William. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Sanessu anuncia a instalação de 12 novos hidrantes em Três Lagoas. Em instantes você confere uma matéria completa sobre este assunto. Obrigado, Emerson. Comigo aqui na bancada, meu companheiro de todas as manhãs, Totó Antônio Luiz. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia também. É você que está ligadinho aqui no RCN Notícias nessa bela manhã. Que gostoso, né? Eu realmente acordei muito feliz. Está uma delícia o tempo lá fora. Inclusive... Tem muita gente que não gosta, mas... Não, tudo bem. Inclusive, está escuro ainda, rapaz. É verdade. Está com uma preguiça ainda para querer levantar. Está escuro. Uma garoa para você que ainda está em casa. Verdade, verdade. Uma garoa daquelas garoa que chega a molhar, hein? Então, se você vai sair de casa, pode colocar aí o casaco, o guarda-chuva, porque está garoando forte lá fora. E olha que mudança, hein? Ontem, inclusive, aqui, né, Totó? A gente falava que tinha uma chance remota de chuva. Verdade. Durante o dia, não teve. Verdade. Mas, no fim da tarde, ela chegou bem mansinha. Mansinha, mas molhando. Molhando. O que aliviou a sensação da umidade. Trouxe um alívio para a respiração. O ar está mais gostoso. E ela se manteve durante a noite e toda a madrugada. Muito gostoso. Dessa terça-feira. Bom, e de acordo com a previsão do tempo, viu? Tem previsão de mais chuva, viu, Totó? Dá para abrir aqui a janela para o céu de Três Lagos e a gente vê aí nubladaço. Fechadinho o tempo. E essa garoazinha é percebida aí nessa imagem que o Alfredo está nos proporcionando. É um tempo bastante úmido, né? A gente vê pelo chão ali, né? Essa umidade prevalecendo no dia de hoje. Aliás, a temperatura, nesse momento, é de 15 graus. E a umidade relativa do ar está em 87%. Olha aí. Aliás, é por conta dessa umidade, a temperatura ou a sensação térmica é de 13 graus aqui em Três Lagos. Bom, já aproveitando essas imagens do Alfredo, vou falar da previsão do tempo para esta terça-feira. Garoa fina de temperaturas bem amenas e tem previsão de mais chuva para esta terça-feira. Em Três Lagos, a temperatura mínima registrada na madrugada foi de 15 graus e a máxima não passa dos 22 graus. Em Paranaíba, a mínima também foi de 15, só que a máxima por lá pode chegar aos 26 graus. Em Aparecido Taboado, a mínima foi de 16, máxima de 24. Em Inocência, mínima de 14 e a máxima de 24. Em Água Clara, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima não passa dos 20 graus. Em todas essas cidades que eu mencionei, o cenário é este para você que está acompanhando aí, né? As imagens pela TVCHD Canal 13.1 e também pelas plataformas digitais. Nublado, garoa e tem previsão de chuva fina aí durante todo esse dia. E é claro, né, que o ar fica muito melhor para se respirar depois de semanas inteiras onde a umidade relativa do ar chegou aí a condições extremas, 15%, 30%. E ainda de acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, para esta terça-feira, a previsão indica mudanças no tempo com muita nebulosidade e condições para chuvas em todo o Mato Grosso do Sul. Com isso, deve ser registrado pequena amplitude térmica devido ao avanço do ar frio. Além disso, de alta nebulosidade que favorece aí a sensação de frio. O tempo fechado, combinado com a possibilidade de chuva, favorece temperaturas mais amenas em todo o estado. Aqui em Três Lagos, como eu disse, a mínima foi de 15 graus. E pelas imagens, temos aí um corajoso aí fazendo a sua corridinha matinal, né? Poucas pessoas aí, inclusive, conseguiram sair da cama para fazer a sua corrida matinal. Tem aqueles determinados, né? Focado, né? Focado. Tem aqueles focados lá, isso mesmo. Muito bem. Seis horas e trinta e sete minutos. A gente segue por aqui com o RCN Notícias, trazendo sempre a informação, levando para você tudo o que aconteceu em Três Lagos nas últimas vinte e quatro horas. E claro, você pode participar comigo. Basta mandar a sua mensagem para o nosso Facebook, facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Por lá você curte, comenta à vontade e pode compartilhar também tranquilamente. Bom, seis horas e trinta e oito minutos. Vou direto para as ruas de Três Lagos com o destemido, encalorado repórter policial que hoje está aí passando as perrengues dessa manhã fria em Três Lagos. Alfredo Neto, que vem aí com os destaques do setor policial. A Polícia Civil conseguiu prender aí o ladrão da conveniência lá na Vila Aro, Alfredo. Foi isso mesmo? Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. É, rapaz, esse tempinho aqui tem que ser muito corajoso mesmo. Ou ter muitos boletos para poder colocar o pé na rua. Foi, Israel. Ontem a Polícia Civil, após noticiarmos aqui no RCN Notícias e também no TVC agora do roubo feito ali na Avenida Rafael de Aro, no Jardim das Oliveiras, ou também Vila Aro, como o pessoal costuma chamar, já que os bairros se misturam ali, acabou sendo identificado um dos suspeitos e preso. Ele que mora no bairro vizinho, no Jardim das Violetas, acabou sendo identificado após a Polícia Civil e a Polícia Militar fazer uma operação e conseguir localizar esse homem. Homem esse que foi encontrado e com ele os policiais apreenderam o capacete, o boné e também as roupas que ele usava no momento do crime, já que ele teria feito o assalto no domingo, Israel, e continuava segunda-feira andando com as mesmas roupas, possivelmente para cometer mais roubos. A polícia conseguiu fazer a localização desse homem, deu voz de prisão ao mesmo, homem esse de 47 anos com uma extensa, mas uma extensa ficha criminal por diversos delitos de Israel. Homem esse que foi preso ainda no período deflagrante, confessou os crimes praticados, confessou que era ele o homem das imagens, a qual teria sido registrado praticando os roubos, foi levado para a carceragem da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi preso o inflagrante. Já o comparsa dele, ele não quis identificar. O comparsa que usava uma máscara, usava uma máscara ali, então ficou difícil a identificação, mas o homem não quis dar detalhes de quem seria o comparsa e aonde esse homem seria localizado. A Polícia Civil continua o trabalho investigativo junto com a Polícia Militar, trocando informações para tentar identificar quem é esse comparsa desse roubo praticado no final de semana, aonde esses dois homens teriam adentrado essa conveniência e armados com faca, exigindo que as vítimas, tanto o dono da conveniência como o cliente, deitasse no chão, aonde eles acabaram subtraindo os R$ 60 e o aparelho celular. Agora é esse inquérito policial que segue pela terceira Delegacia de Polícia Civil que tenta identificar também o comparsa de ter praticado esse assalto nesse final de semana. Que coisa, hein, Alfredo? Falta aprender mais um ainda, né? O mascarado lá, colocar as mãos nesse cidadão, nesse cidadão não, nesses ladrões aí, por atrás das grades, que é o lugar dessas pessoas. Ô, Alfredo, deixa eu aproveitar aí a sua participação, porque ontem, durante, quando você trazia aí as notícias, um caso, é claro, que ia chamar a atenção, repercutiu estadualmente, inclusive vai ser destaque daqui a pouco no CBN Campo Grande, que é o caso daquela mulher que foi presa em flagrante. Muita gente defende a mulher, muita gente é contra a mulher, ela estava trabalhando, saiu para trabalhar. Eu gostaria só que você recapitulasse para nós, porque parece que ela saiu para trabalhar às duas da tarde e o turno dela foi até a meia-noite. Depois disso, ela resolveu estender e tomando aí uma biritinha com os amigos. Foi isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Ela teria saído para o trabalho na sexta-feira, às 14 horas e 20 minutos. Deveria trabalhar até meia-noite. Zero horas, ela pararia e retornaria para casa. Só que na saída do trabalho, as colegas, segundo ela, as colegas chamaram ela para tomar algumas biritas, algumas bebidas, faziam ali uma confraternização e a mesma decidiu ir junto com essas colegas. O problema é que as crianças que estariam na residência esperando por ela, uma menina de oito anos e um menino de um ano de vida, acabaram ficando sozinhos. Não se sabe, Israel, se alguém ficou com essas crianças no período da tarde, no período da noite, ou se essas crianças permaneceram sozinhas o dia todo, enquanto essa mulher teria ido trabalhar e também no período da madrugada. Após ela sair do trabalho, por volta de zero hora, a mesma foi convidada pelas colegas a ir a um local para fazer a ingesta de bebidas alcoólicas e essa biritinha acabou durando a noite toda. Porque quando foi seis e meia da manhã de sábado, a polícia militar foi chamada por vizinhos, que ouviram as crianças gritando e chorando e os policiais foram até o local onde encontraram pela janela, visualizaram pela janela, a menina de oito anos gritando por socorro. Indo ao fundo, escutando uma criança chorando desesperadamente, acreditando que essas crianças estariam passando aí por uma situação de risco ou algo pior, os policiais arrombaram o portão e fazendo a incursão dentro da residência onde encontraram essas duas crianças com fome, chorando desesperadas e a mais pequena de um ano querendo colo porque estava ali temendo, estava com medo, estava sozinha, não tinha mais alguém ali para poder cuidar dessas crianças. Foi pedido aí o apoio do Conselho Tutelar, que foi até o local. O Conselho Tutelar, esse que acompanhou o caso, levou as crianças até que algum familiar pudesse ficar com a guarda provisória dessas crianças e essa mulher chegou no local onde os policiais estavam, segundo o boletim de ocorrência, colocado no boletim de ocorrência pelos policiais, exalando forte odor alcoólico e bastante assustada ao ver que a polícia estava na casa. Ao ser indagada onde ela estava, a mulher relatou para os policiais que teria saído na sexta-feira para trabalhar às duas horas, teria trabalhado até meia-noite e ao sair do trabalho ou teria sido convidada pelas colegas para beber um pouquinho, teria perdido a hora e acabou indo para casa seis e meia da manhã do outro dia, no sábado, aonde a polícia já estava na residência. Agora não se sabe se ela foi de fato ou se foi avisada que a polícia estava na residência e foi lá por conta disso. A única coisa que se sabe, Israel, é que após a visita da polícia militar na residência, a mulher ter chegado lá, recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia onde foi presa em flagrante por abandono de incapaz. Infelizmente, Israel, sabemos dessa dificuldade, algumas mães que precisam trabalhar e não tem com quem deixar o filho, não tem uma vaga no CI, às vezes não tem um CI perto de casa, horários desses CIs que às vezes não acompanham a jornada de trabalho dos pais que numa cidade como Trisagos, a terceira maior cidade do estado, com fábricas que têm horários distintos de turnos, aonde alguns pais entram no meio da madrugada, outros acabam indo trabalhar no meio da manhã ou no meio da tarde, não tem um horário alternativo para poder colocar essas crianças, não tem uma unidade que seja horário estendido para poder fazer o atendimento. Infelizmente, algumas mães se veem limitadas para poder conseguir emprego e deixar uma pessoa de confiança cuidando dos filhos. Às vezes o salário não dá, o salário é pouco, mas infelizmente situações como essa acabam sendo punidas na forma da lei que é com a prisão e ainda correndo o risco da mãe de perder a guarda dos filhos caso a justiça entenda que a pessoa não tem a capacidade psicológica para poder fazer essa administração e proteção dessas crianças. Infelizmente é um caso, Israel, que não é isolado em Trisagos. Existem outros casos como esse que acontecem e às vezes numa situação até um pouco mais complicada, algumas mães que precisam ir para a rua para poder ganhar o pão de cada dia e acabam levando os próprios filhos para poder acompanhar porque não tem com quem deixar em casa e nessas situações também acabam ali sofrendo a repressão da lei por conta dessa situação. Infelizmente, não entendo com quem aonde buscar auxílio, já que para a maioria dessas mulheres tem essa dificuldade, aonde o horário que tem que entrar no trabalho, o horário que tem que sair ou a demanda que tem que fazer não consegue fazer aí a adequação com a agenda de muitos desses seis que tem um horário fixo de entrada e de saída dessas crianças, Israel. Justamente, né, Alfredo? Justamente isso. A gente não está questionando aqui a mulher ter deixado a criança para ir trabalhar, né? Ela tem que trazer o sustento da família dela. O que a gente está questionando aqui justamente é esse pós-trabalho, né? Saiu de lá meia-noite, ou seja, teria que ter voltado para casa. E agora, está aí mais uma família se desfeita por conta de irresponsabilidade. Ainda ontem nós comentávamos sobre os direitos, né? A mulher, que ela tem o direito de trabalhar, que ela tem o direito de se divertir, direito ao acesso à cultura, ao lazer, só que ela também não pode esquecer dos deveres. E no caso, uma criança de um ano. Um ano, tá? Uma de oito e um bebê. A criança, ontem até comentava, uma criança de oito anos tem medo de escuro. Ela tem na... O adulto representa para ela a segurança. Agora você imagina, uma criança que está meia-noite às seis e trinta da manhã sozinha no escuro, com um bebê. Ontem, inclusive, o Alfredo detalhava que quando a polícia militar adentrou a casa, o bebezinho esticava os braços pedindo colo. Feche os seus olhos e tem que imaginar essa cena. Quando o policial entra, o bebezinho desesperado aos prantos, estendendo os braços, pedindo colo de medo e de pavor. Gente, vamos fazer a reflexão. Todos nós temos os nossos direitos, mas nós também temos os nossos deveres. Nós também temos os nossos deveres. Seja homem, seja mulher, se você é pai, você é responsável e vai ser penalizado. Infelizmente, essa mulher de 26 anos vai ter que pagar agora na justiça. Seis e quarenta e oito, Alfredo, daqui a pouco você volta com mais informações do setor policial. Pois é, seu Antônio Luiz, vamos com a notícia do dia. Essa notícia é boa, hein? Essa notícia, olha lá, viu? De novo. Estava esperando, mas fazia tempo já que não acontecia dessa. Eu até tomo um fôlego aqui para anunciar. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que aumentará em 20 centavos o preço do litro da gasolina a partir desta terça-feira. Ou seja, ontem às zero horas já teve o reajuste nas bombas. Com reajuste de 7,12%, o preço da venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,01 por litro. Lembrando que é o preço nas distribuidoras. O impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, TEC tem de 27% de etanol em sua composição, deve ser de R$ 0,15 por litro. No entanto, o valor cobrado pelos postos de combustível depende a cada varejista, uma vez que ainda são incluídos no valor as margens de lucro do comerciante, das distribuidoras, além dos custos associados ao transporte. Segundo a Petrobras, esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A última vez que a estatal havia modificado o preço do produto havia sido em 21 de outubro de 2023, quando houve a redução de 4%. O último aumento ocorreu em 16 de agosto daquele ano. Gás de cozinha. A Petrobras também anunciou o aumento do preço do gás de cozinha, que subirá R$ 3,10 por botijão de 13 quilos e passará a custar R$ 34,70. O último ajuste no preço do gás do botijão havia sido em dia 1º de julho de 2023, quando houve uma queda de menos 3,9%. O último aumento foi de 24,9%, que havia sido feito em 11 de março de 2022. Ponto final. Agora, a pergunta que eu faço para você é, o reajuste foi na gasolina e no gás de cozinha no botijão de 13 quilos, certo? Certo. Conforme a Petrobras, o último reajuste foi no ano passado. Queria saber por que o etanol também subiu. Aonde está aí o etanol no meio do... Que não é derivado do petróleo, tá, gente? Esse é derivado da cana-de-açúcar. Ele custava aqui, em média, aqui em Três Lagoas, eu acompanhando alguns pós, R$3,59. Isso. Eu consegui até mais barato. É? É, até mais barato é possível. Pois é. Hoje pela manhã já estava lá estampado, bonitão, R$3,79. Tem uma explicação, senhor? Hum, não consigo. Não consigo. Ei, Brasil, viu? Brasil, 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 Brasil. Pois tá, meu amigo, mais um reajuste da gasolina e pra você, dona de casa, o gás de cozinha também vai subir. 6 horas e 51 minutos. Para auxiliar no combate aos incêndios em Três Lagoas, a Sanessu deve instalar novos hidrantes até o final do ano. A medida deve contemplar um pedido do Corpo de Bombeiros que avaliou a necessidade desses terminais em diversos pontos do município. Confira na reportagem de Emerson William. Três Lagoas está recebendo 12 novos hidrantes que serão instalados pela Sanessu. Os terminais serão fixados em áreas estratégicas em diversos pontos da cidade, como aponta o gerente regional da companhia, Adilson Bahia. Assim que a gente foi notificado, de imediato a gente procurou fazer esse diagnóstico em parceria com o Corpo de Bombeiros. Acionamos a diretoria para fazer a aquisição dos hidrantes, porque não é só hidrante, tem outras peças, tubo, para que a gente atende o município de forma mais rápida possível e atender de forma plena para a gente atender a nossa população. As instalações já estão em andamento e devem ser finalizadas em novembro, segundo previsão. Alguns bairros que a gente já executou, já executou no Jupiá, no Jardim do Zipê, no Montanini, vamos executar na Vila Aro, então vamos executar em 12 bairros. E o objetivo principal, eu acho que é o mais importante, que após essas situações que ocorreram aí, é a gente deixar Três Lagoas com atendimento pleno em relação a hidrante. Com os novos pontos de instalação, Três Lagoas vai chegar a 44 hidrantes por toda a cidade. De acordo com a Sanessu, eles seguem as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros, como atendimento a um raio de 600 metros de distância. Para o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, a cidade necessita destes equipamentos nos mais diversos pontos para auxiliar no combate a incêndios. Então, não só no período de seca e de estiagem, mas faz parte do plano que a cidade cresceu, a cidade cresceu, a gente sabe que surgiram novos bairros e a gente precisa também ter hidrante nesses bairros, porque se caso a gente tiver um incêndio numa residência, num comércio, a gente precisa ter um hidrante próximo com vazão para poder recarregar os caminhões. O tenente também avalia que, com a conclusão das instalações, a cidade estará quase toda coberta. A gente pode falar que a gente chegou no ideal agora. A gente está, vamos colocar assim, uma porcentagem, 100%, eu não vou dizer, mas vamos colocar uma porcentagem que a gente passaria com louvores. 90% da cidade hoje está coberta. Surge um novo condomínio, por exemplo, ao lado do Montanini, por exemplo. Ao lado do Montanini. A gente sabe que esse condomínio, do tamanho do Montanini, por exemplo, a gente vai saber que ele já vai ficar deficitário. Pela questão do deslocamento, pela questão do próprio trânsito, pela questão até da estrutura como esse bairro é montado. Então, a gente precisa estar atento no crescimento da cidade de Três Lagoas para a gente poder, em parceria com a Sanessul, estar cobrindo de hidrantes a nossa cidade. De acordo com a Sanessul, os bairros Alto da Boa Vista, Jardim das Violetas, Jardim Montanini, Jardim Paranapungá, Jupiá, Nova Três Lagoas, Orestinho, Quinta da Lagoa, Santa Júlia, Sete Sul, Vila Aro e Vila Nova serão beneficiados com os novos hidrantes. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, a gente segue por aqui com o TVC não, com o RCN Notícias, da sua terça-feira gelada. Inclusive, deixa eu aproveitar, neste momento, quinze graus aqui em Três Lagoas e a sensação térmica é de treze graus, Totó? Treze graus. Isso, isso. É, caiu um pouquinho. Se você está em casa se preparando para sair para mais um dia de trabalho, pode se agasalhar bem. Agora, a criançada que deve estar feliz da vida, né? Para a delírio dos pais também, porque já começou boa parte das escolas de férias escolar, a criançada fica dentro de casa sem poder sair. Ei, Totó, hein? Que coisa boa estar lá a criança. Oi? O jornal está aqui. Vamos falar do Jornal do Povo? Ontem, inclusive, era para ter trazido aqui, né, por conta das nossas entrevistas, a gente nem trouxe em destaque aqui o Jornal do Povo desta semana, que já está em circulação desde o último sábado. E está aqui, ó, a manchete do Jornal do Povo, Aliança do PSDB, por fim, a candidatura do PL. Além de Campo Grande, Aliança do PL e PSDB nas eleições deste ano deve se repetir em mais de 36 municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles, Três Lagoas. O PL de Três Lagoas chegou a lançar o nome do médico e vereador Paulo Verão como pré-candidato a prefeito. No entanto, segundo aí, fontes ligadas às principais lideranças do partido PL no Estado, o partido não deverá lançar candidato a prefeito na cidade. E assim, como na capital, em Três Lagoas, deve apoiar o PSDB que tem como pré-candidato o médico o presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia. Ainda de acordo com a fonte, o PL em Três Lagoas também irá mudança no comando do partido. Atualmente, o diretório municipal do PL está sob o comando do empresário Márcio Rirade, que deve ser destituído do cargo. A reportagem entrou em contato com ele, mas o empresário disse que estava em viagem e não respondendo o questionamento sobre o rumo do partido. A engenheira florestal Mariana Amaral, presidente do PL Mulher em Três Lagos, disse que segue a decisão do líder maior, Jair Bolsonaro. O que o nosso líder maior decidir, está decidido, disse Mariana ao assumir inteiramente o diretório estadual do partido do partido liberal Mulher, o PL. O novo presidente do PL em Três Lagos deve ser alguém ligado ao deputado estadual Coronel Davi e ao vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que deixou o PL e foi para o PP. Está aí, então, a matéria da minha amiga Ana Cristina Santos é destaque novamente aqui do Jornal do Povo da edição de sábado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais outros destaques aqui do Jornal do Povo. Lembrando que a sua distribuição é gratuita, tá? Se você ainda não está com a sua edição, pode passar aqui na sede administrativa do Grupo RCN e pegar o seu exemplar. Todo sábado, Jornal do Povo levando a informação. Sete horas em ponto, vou para o primeiro intervalo e volto já. Apoio Clínica Velami Real Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias Dia das Mães Dos Pais Das Crianças Dos Namorados Natal Nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório Procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279 64269 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 20 309 Fone 3521 3785 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242-9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Agora sete horas e quatro minutos Você quer investir com segurança e uma ótima rentabilidade? Então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred O RTC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e ele possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente E só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDI Pois é Rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado E mais ainda Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render muito mais você também pode participar da promoção Casa dos Sonhos aqui do Grupo RCN Quanto mais você investe maior vai ser sua chance de ganhar essa Casa dos Sonhos Você não pode perder então essas grandes oportunidades que o Cicobi está te dando Entre em contato com a cooperativa pelo 35210789 Ou ainda você pode fazer uma visita na agência que fica na Munir Tomé 764 para receber mais de tudo Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Vamos lá Opa, Israel 7 horas e 5 minutos dando sequência no RCN Notícias vamos com Alfredo Neto que está nas ruas que traz o destaque do setor policial porque teve assalto lá no bairro Guanabara um homem veio visitar Três Lagoas e acabou sendo assaltado que belo cartão de visita ele recebeu hein Alfredo bom dia novamente Olá, bom dia novamente Israel, bom dia a todos novamente Infelizmente Israel, essa onda de assalto está chamando atenção porque nem mesmo com a prisão daquele homem de ontem teve-se Três Lagoas A prisão do suspeito daquele roubo de domingo foi por volta de 14 horas às 17 horas a polícia militar foi chamada para comparecer na Avenida Clodoaldo Garcia aonde um homem de 56 anos que é morador da região do Mutum entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo veio até Três Lagoas para passear chegando em Três Lagoas ele desceu na BR-262 no anel viário que passa ali na saída para Campo Grande e foi fazer aí a caminhada em sentido ao centro durante esse momento ele acabou sendo abordado por dois homens que estavam em uma moto de cor vermelha o garupa teria sacado um revólver e anunciado um assalto o homem temendo ser vítima ali de um latrocínio ser atingido por um disparo de arma de fogo entregou a carteira e o aparelho celular que ele não lembrava a marca dentro da carteira havia 300 reais e o homem acabou conseguindo ajuda posteriormente ali de uma pessoa para ligar para a polícia militar que foi até o local a rádio patrulha foi até o local pegou as características foi feito rondas por meio aí da força táxica e das outras viaturas operacionais mas esses suspeitos não foram localizados agora Israel é a terceira delegacia de polícia civil que novamente vai estar com mais esse boletim de ocorrência de roubo praticado na área sul agora totalizando aí três roubos na área sul a qual ficarão responsáveis pela terceira delegacia de polícia civil para investigar já aquele que foi solucionado aonde um suspeito foi preso tivemos uma CB300 que foi furtada também roubada perdão durante a madrugada de sábado mas esse agora para ser contabilizado para a área sul a qual fica aí sobre responsabilidade da terceira DP e a polícia pede sempre que as pessoas guardem o máximo de características para poder numa situação de roubo dessa guardar as características repassar para a polícia para que a polícia consiga fazer a identificação e a localização o mais rápido possível porque esses crimes em Israel estão ficando cada vez mais violentos tivemos uma onda de roubos há um certo tempo atrás em Transagoas aonde os criminosos além de roubar cometer esses assaltos ainda faziam os famosos sequestros aonde invadiam uma residência sequestravam a família roubavam tudo que eles queriam e tinha também aquelas saídinhas saídinhas de banco aonde as pessoas eram pegas nas saídas de banco eram sequestradas obrigadas a fazer saques de dinheiro para os criminosos e posteriormente eles eram levados para outros pontos espancados e liberados se não mortos por criminosos que já estão presos foram identificados e presos mas essa onda de roubo que está sendo marcada aí durante esse final de semana e esse começo de semana está chamando atenção para a polícia que já está preocupada para impedir que ela se torne ainda mais violenta mais grave então a polícia pede sempre que as denúncias sejam feitas para o telefone 190 ou então ligando para a polícia civil no 181 fazendo denúncia anônima para informar caso haja informações de suspeitos desses crimes para que os mesmos sejam responsabilizados pelos crimes praticados e ontem só para encerrar a polícia foi chamada enquanto havia esse registro de roubo no bairro Guanabara um posto de combustível na avenida capitão Lindo Mancini no bairro Vila Alegre precisou ser chamada polícia militar devido a um simulacro de arma de fogo ser encontrado ali nesse posto de acordo com as informações dos funcionários um homem em atitude suspeita ficou caminhando passeando ali pelas dependências do posto andando encarando os funcionários até que o mesmo foi no banheiro e de repente acabou saindo apressado saindo às pressas durante uma vistoria ali os funcionários encontraram esse simulacro de arma de fogo a polícia militar foi chamada que a priori os mesmos acreditavam ser uma arma verdadeira chegando no local a rádio patrulha verificou que se tratava de um simulacro o boletim de ocorrência foi feito e a delegacia da região ali que é a segunda DP já abriu um inquérito para investigar tentar identificar quem é esse homem que deixou o simulacro e tentar fazer a identificação dele para descobrir o que ele queria com essa arma se ele queria intimidar alguém se ele queria fazer uma ação criminosa de assalto de roubo naquele comércio ou então ele estava cuidando de algum comércio para praticar o roubo e acabou sendo intimidado por alguma situação e tentou descartar a arma para fugir do flagrante saial que situação meu amigo que situação depois divulgam aí um estudo lembra da pesquisa do estudo que foi divulgado do IPEA onde coloca Três Lagoas como a cidade a terceira cidade mais violenta de Mato Grosso do Sul pois é em pesquisa desde que o Brasil colocaram o Três Lagoas como a terceira cidade mais violenta do país do país não do estado desculpa aí o Alfredo trazendo as ocorrências policiais que fazem parte da estatística que entram para o estudo do IPEA Alfredo muito obrigado pela sua participação a gente se vê amanhã aí novamente e logo mais no Pulseira de Prata dentro do TVC agora sete horas e onze minutos falar de economia já ocupando a primeira colocação nacional no ranking de exportação de celulose Mato Grosso do Sul que atualmente responde por vinte e quatro por cento da produção brasileira da commodity pode se isolar pode se isolar ainda mais e consolidar a sua referência no setor com as perspectivas apresentadas ontem ao governador Eduardo Riedel por representantes de empresas de alcance mundial e pela direção do IBA que é a indústria brasileira de árvores e também da associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais dados apresentados pelo setor mostram que Mato Grosso do Sul pode ser o destino de ao menos quatro novos empreendimentos do setor de celulose até o ano de dois mil e trinta e dois a expansão que demandaria a criação de quase cem mil novos empregos no setor sendo aproximadamente vinte e quatro mil diretos e outros sessenta e nove mil indiretos o volume de vagas prevista leva em consideração apenas a operação das unidades sem levar em conta os empregos que serão gerados durante o processo de construção das fábricas além dos pedidos relacionados à qualificação da mão de obra representante das principais empresas do setor como Arauco Suzano Bracel e Eldorado também apresentaram ao governador e ao secretário Jaime Verruck do meio ambiente e desenvolvimento e Rodrigo Pérez do governo e gestão estratégica demandas envolvendo questões sociais como educação habilitação e saúde pública abre aspas o Mato Grosso do Sul batalhou muito para alcançar esse patamar de competitividade e esse ambiente extremamente favorável de negócio e crescimento econômico afirmou o governador Eduardo Hiddle destacando que graças a uma gestão fiscal áustera e equilibrada o estado hoje é destaque nacional e está no topo do ranking de competitividade investindo mais de 18% de sua receita corrente líquida indicador de investimentos públicos ligado à solidez fiscal tá certo? 7 horas e 14 minutos está aí né Mato Grosso do Sul se despontando no setor da celulose das indústrias de das indústrias de árvores muito bem 7 horas e 14 minutos vamos de um monte de informação aqui ó porque a para aperfeiçoar as ações e proteção a defesa civil que tem por atribuição realizar atividades voltadas a prevenção mitigação e preparação resposta e recuperação em casos de desastres a coordenadoria estadual de proteção e defesa civil de Mato Grosso do Sul promove o curso de formação de agentes voluntários então se você pretende ser um agente voluntário da defesa civil o curso está aberto com o objetivo de capacitar e qualificar pessoas que queiram atuar como agente voluntário da defesa civil em situações de desastres emergências e calamidade pública o curso terá carga horária de 20 horas e será administrado por agentes da defesa civil durante o período noturno no auditório do IMASU o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul que fica na capital são 90 vagas disponíveis e qualquer cidadão com mais de 18 anos pode se inscrever pelo formulário online disponível no site do governo então você tem do dia 13 de julho com o curso que começa dia 15 para fazer a sua inscrição o agente voluntário poderá atuar em qualquer localidade do estado e até mesmo fora caso seja requisitado para o trabalho conforme a necessidade podendo receber ajuda de curso pelo trabalho desenvolvido o coordenador destaca que além das competências curriculares o ensino da defesa civil deve enfatizar a importância do trabalho de proteção comunitária para os municípios e permitir o desenvolvimento de instrumentos estratégicos táticos contínuos 7 horas e 16 minutos todos nós sabemos que o câncer seja ele de qualquer tipo não é uma doença fácil de se lidar mas graças à ciência nós temos profissionais médicos que atuam no tratamento dessa doença e que tem uma responsabilidade enorme em mãos e hoje é o dia de celebrar este profissional confira na entrevista especial com o repórter Emerson Willian Nesta terça-feira dia 9 de julho é celebrado o dia do médico oncologista e na próxima semana no dia 17 é celebrado o dia do cirurgião oncológico eu estou aqui ao meu lado com o médico cirurgião oncologista Rodrigo Melão que vai falar para a gente sobre essa profissão e sobre como é o cenário do câncer aqui em Três Lagoas Rodrigo Olá como você está? Olá Emerson é um prazer estar aqui conversando com vocês falando dessa data tão especial para a gente dessa especialidade tão bonita que é a oncologia e podendo aqui bater um papo e informar da medida do possível a população sobre a oncologia Maravilha Rodrigo Rodrigo você atua há mais de 12 anos aqui no município de Três Lagoas mas já está há 15 anos atuando no setor da oncologia na área da oncologia para começar essa entrevista eu gostaria que você falasse para a gente primeiramente o que é o que atua o médico oncologista e o que é essa área da oncologia de forma geral o oncologista clínico ou cirurgião oncológico ele vai atuar tanto no rastreio você diagnosticar rastrear procurar esse câncer prevenir esse câncer fazer o diagnóstico e claro no tratamento da doença oncológica certo Rodrigo você como eu já citei você está há mais de 15 anos aí na área da oncologia não é de agora já são muitos anos eu gostaria que você falasse para a gente o que que te levou o que que te motivou a entrar nessa área se especializar na área da oncologia como você disse já tem um certo tempo nessa área da oncologia é até engraçado que a gente nem acha que é tanto tempo assim mas já viu quase 15 anos entre residência e a vida profissional aqui em Três Lagoas o que me motivou principalmente na residência de cirurgia geral quando eu fazia cirurgia geral em Campo Grande acaba que a gente tem muito contato com um paciente da área oncológica e eu tinha um chefe que era um cirurgião oncológico muito bom muito conceituado em Campo Grande e acabei que eu comecei a acompanhar esse paciente e mais ou menos nessa época daí coincidiu com a abertura do serviço de oncologia aqui em Três Lagoas em 2008 ainda em 2007 ali no Hospital Auxiliadora e que eu fui começando a ter mais contato e me interessar com essa área então você se formou em Campo Grande no caso me formei em Campo Grande mas você atuou também um tempo em Barretos Barretos que é uma referência na área da oncologia para o Brasil inteiro isso eu fiquei em Barretos por três anos 2009 a 2012 quando eu vim para Três Lagoas de forma definitiva e estou aqui até hoje e aí por que que te levou a decidir fazer essa mudança sair de Barretos e vir aqui para Três Lagoas minha família toda é de Três Lagoas é uma cidade que eu amo eu sempre desde que eu fui para Campo Grande estudar eu sempre tive essa intenção de voltar para Três Lagoas e como eu te disse tinha um serviço que estava começando aqui em Três Lagoas ainda ali no Hospital Auxiliadora era um serviço pequeno e eu gostei desse desafio de começar um serviço e poder ajudar a cidade que eu nasci que eu cresci que eu amo tanto e por isso que eu resolvi voltar Rodrigo, são muitos anos de profissão e isso eu estou frisando desde o início da nossa entrevista então você já atendeu já muitos pacientes isso de diversos quadros de diversos tumores também que foram apresentados eu gostaria que você falasse para a gente nesses anos de profissão que você está atuando o que que você identificou de particularidades peculiaridades aqui em Três Lagoas no setor da oncologia nós temos aí uma lista de cânceres que são de maior incidência no Brasil primeiro é o pulmão depois vem o de mama depois vem o do colo retal de próstata aqui em Três Lagoas segue essa média nacional também? Sim, em Três Lagoas segue essa média nacional o que até você falou de peculiaridade uma coisa que a gente vem notando não só em Três Lagoas mas no Brasil principalmente é o aumento do câncer colo retal que é o câncer do intestino hoje em Três Lagoas ele é o segundo em incidência tanto em homens tanto em mulheres outros cânceres que em outros tempos já foram muito incidentes como o de colo de útero a gente nota que teve uma diminuição principalmente por conta do esforço dos governantes das medidas públicas de saúde como o Papa Nicolau que ainda não é o ideal ainda mas a gente já nota que tem uma melhora nisso daí a vacina do HPV que também ajudou bastante a diminuição do câncer colo uterino então Três Lagoas segue mais ou menos essa média nacional e o que foi notado aqui nesses 12 anos que eu estou aqui é esse aumento da incidência do câncer colo retal que é um câncer prevenível também que é possível fazer a prevenção através de colonoscopia retirado de pólipos e que é bastante incidente então é uma preocupação que a gente tem na oncologia vamos adentrar um pouquinho então nessa questão do câncer colo retal você falou que está notando uma maior incidência quais são os sintomas desse tipo de câncer como que a pessoa ela mesma pode identificar que algo está errado com o estômago dela e quando e como ela pode procurar já um médico especialista na área então o câncer colo retal que é o câncer do intestino grosso o câncer do intestino grosso o principal sintoma inicial é a alteração do hábito intestinal é aquela pessoa que começa a ficar constipada o intestino mais preso ou começa a ter diarreia crônica ela tinha um hábito normal e começa a ter ela pode ter sangramento os episódios de sangramento nas fezes dor na região pélvica no pé da barriga ou na região perianal e outros sintomas que dependendo do estágio do câncer como o intestino parar de funcionar dores mais fortes perda de peso aparecimento de gânglios na região da virilha que são os sintomas mais avançados o principal fator de risco é a idade quanto mais velho maior a chance de ter câncer você tem um histórico familiar isso aumenta a chance de câncer colo retal e sedentarismo consumo de alimentos enlatados grande quantidade de carne vermelha o próprio tabagismo são todos fatores de risco o médico oncologista quando a pessoa ela está ali numa situação debilitada a família os familiares os amigos as pessoas mais próximas desse paciente acabam depositando a esperança nesse médico oncologista e isso traz também um peso muito grande para vocês profissionais da oncologia né Rodrigo? sim, traz um peso uma responsabilidade muito grande é até engraçado que às vezes procura a gente no consultório até por queixas que não é da nossa especialidade mas o paciente a família cria um vínculo tão grande com o médico normalmente são tratamentos longos então você acaba criando esse vínculo que por qualquer outro sintoma mesmo que ele sabendo que não tem nada relacionado a câncer ele acaba te procurando então isso traz uma responsabilidade para o oncologista muito grande muito grande então você acaba sendo a referência daquele paciente daquela família e isso deixa a gente muito feliz toda especialidade tem os seus prós e contas mas com certeza a oncologia tem muito mais prós do que contas tem até algumas pesquisas recentes que saíram que pesquisaram no mundo inteiro de uma forma geral 96% dos oncologistas e cirurgiões oncológicas foram perguntados se eles fariam novamente oncologia e 96% responderam que fariam oncologia ou cirurgia oncológica novamente vocês seriam desses? com certeza não havia de fazer nenhuma coisa na minha vida Rodrigo a gente já está assim caminhando para o final dessa entrevista mas eu gostaria de falar agora sobre o tratamento do câncer pelo SUS aqui em Três Lagos nós temos uma rede muito forte do SUS que fornece esse tratamento às pessoas aos pacientes de vários tipos de câncer você pode falar para a gente como que está essa questão aqui em Três Lagos como que está esse atendimento pelo SUS esse tratamento pelo SUS também sim, então o tratamento na parte do SUS é feito no Hospital Auxiliadora como eu te falei ele foi inaugurado esse serviço inicialmente em 2008 aproximadamente se eu não me engano que era um serviço até bancado pela Prefeitura e pelo Estado em 2013 o Hospital Auxiliadora virou referência em Oncologia se tornou o Munacom e lá no Hospital Auxiliadora atualmente já tem mais de 13 mil atendimentos usando só na parte de Oncologia onde é realizado cirurgia oncológica a parte de quimioterapia tem atendimento da Urologia Oncológica da Mastologia que é o médico que trata o câncer de mama em Três Lagos ainda não temos a Radioterapia que seria esse terceiro pilar do tratamento oncológico mas o Hospital Auxiliadora já tem um projeto já tem recurso federal inclusive para isso daí e nos próximos anos a gente acredita que a gente vai ser beneficiado com a construção da Radioterapia que é o Acelerador Linear e aí sim teremos um tratamento completo em Três Lagos com cirurgia quimioterapia e Radioterapia maravilha mas até lá ainda nós ainda seguimos sendo referência com o Hospital Auxiliador aqui nesse tratamento do câncer aqui em Três Lagos né Rodrigo somos referência principalmente na parte de cirurgia e quimioterapia então a gente consegue resolver a maioria absoluta da parte oncológica com esses dois tipos de tratamento que são os principais e o que a gente não consegue resolver a gente encaminha para a nossa rede referenciada Maravilha é importante mesmo o SUS o nosso Sistema Único de Saúde está atuando e fornecendo tratamento de qualidade e digno também a esses pacientes Sim, é importante ressaltar também que no SUS a gente tem uma equipe multidisciplinar completa além desse pessoal que eu falei da equipe médica tem assistente social psicólogo nutricionista fonoaudiólogo fisioterapeuta que hoje o tratamento da oncologia não é só mais o médico é um tratamento que a gente chama de multidisciplinar então várias disciplinas atuando em conjunto para propiciar um melhor tratamento melhor diagnóstico melhor recuperação para esse paciente Maravilha, Rodrigo antes de encerrar queria dar parabéns pelo dia dos profissionais oncologistas nesta terça-feira parabéns também aos cirurgiões oncológicos também que vai ser na próxima semana no dia 17 continuem aí trazendo esperança para essas pessoas aos pacientes que estão na luta contra o câncer não é uma doença fácil uma doença muito difícil de passar por ela mas muitas pessoas conseguem e é bom que essas pessoas tenham uma companhia de profissionais não só como o senhor mas de outros aqui que nós temos aqui em Três Lagoas também parabéns Obrigado Emerson obrigado novamente pela oportunidade de ter essa conversa aqui com você de falar um pouquinho sobre a especialidade espero em outras oportunidades a gente poder conversar mais Obrigado eu volto com vocês aos estúdios Obrigado Emerson e parabéns a todos os médicos cirurgiões oncológicos aos médicos oncológicos pelo dia de hoje tem feito aí um belo trabalho para a sociedade 7 horas 28 minutos Totó acabei esquecendo de mandar um abraço para os nossos internautas opa vamos lá então Dona Severina Maria está lá comigo a Cristina Jesus mandando um bom dia até uma brum que as cores de um novo dia tragam esperança e otimismo que seu dia seja ocupado de sucesso olha lá que maravilha a Margarete Lopes bom dia como vovó sinto o desespero dessas duas crianças justiça foi feita que ela reflita o que fez com seus dois tesouros Margarete se referindo daquela mãe de 26 anos que foi presa em flagrante por abandono de incapaz a Meire Tavares mandando um bom dia a Nelma Santos Noemi Medeiros a Rosana Batista o Francisco Bandeira Carvalho bom dia pessoal bora pro Rio tomar banho olha Francisco a água deve estar quente é não isso que eu ia comentar exato em outros anos né quando eu tava ali treinando a gente ia nadar a água ainda não deu tempo ainda de esfriar exato então ela permanece ainda quente uma temperatura legal acredito que se continuar esse tempo que tá lá fora hoje é terça quarta lá por quinta-feira aí ela começa a esfriar já dá pra sentir aí ela esfriar no momento se pular agora pode ser tranquilo fica até gostoso tá quentinho é uma boa ideia a Josi Mendes tá aqui bom dia Israel que entrevista perfeita do Emerson Willian com o doutor Rodrigo parabéns obrigado Josi por pontuar e ressaltar sete horas e trinta minutos vou tomar mais um cafezinho e volto já Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco Madeforros valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora cento e cinco anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo IC Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242-9679 Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Agora 7 horas e 35 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e a Foco Serviços é uma empresa que está há mais de uma década no segmento de terceirização ela é referência em soluções para condomínios para empresas e através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada a Foco oferece um amplo portfólio de serviços de portaria conservação limpeza geladoria ronda motorizada jardinagem tudo isso com apoio da equipe da empresa Fast Help e também atenção no cliente padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade é dessa forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações da Foco Serviços fica ali na José Amilcar Congro Bastos 753 telefone é o 99208 7518 Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Israel 7 horas e 36 minutos vamos de novo com o destaque do Jornal do Povo desta semana já está em vinculação desde o último sábado e agora a gente vai falar aí opa está aí na sua tela aqui meu amigo desculpa está aí o Jornal do Povo da edição de sábado trazendo como destaque a aliança do PSDB põe o fim a candidatura do PL aqui em Três Lagos já falamos dessa notícia inclusive só que agora eu quero chamar a sua atenção para o serviço e a construção civil que é destaque na geração de empregos está aqui inclusive a matéria no Jornal do Povo Mato Grosso do Sul comemora índice positivo na geração de empregos por mais no mês de maio de acordo com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados o Caged o Estado criou mais de 1.900 vagas com carteira assinada no quinto mês do ano o saldo acumulado de 2024 é de 19,4 mil empregos aqui em pontos formais criados em Mato Grosso do Sul três dos cinco grandes grupamentos das atividades econômicas tiveram aí o saldo positivo no Estado sendo serviços com 1.435 novas vagas a indústria 680 e o comércio 429 os setores da agropecuária construção tiveram queda no período de menos 464 e menos 148 respectivamente na divisão por município a capital Campo Grande reuniu o maior número de saldo período com abertura de 1.304 novas vagas com carteira assinada o que levou aí o que levou né a capital a liderar aí o número de serviços tá então mais uma reportagem assinada pela minha amiga Ana Cristina Santos que está em destaque no jornal do povo vamos falar agora de PIX o sistema de transferência instantânea do Banco Central o PIX bateu novo recorde na sexta-feira pela primeira vez a modalidade superou a marca de 220 milhões de transação em 24 horas somente no último dia 5 foram feitas 224,2 milhões de transferências via PIX para usuários finais segundo o Banco Central a movimentação também bateu recorde em volume de dinheiro com 119 bilhões de reais em um único dia abre aspas os números são mais uma demonstração da importância do PIX como a infraestrutura digital pública para a promoção da inclusão financeira da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamento no Brasil disse o Banco Central em comunicado o recorde diário anterior tinha sido registrado em 7 de junho com 206 milhões de transações criado em novembro de 2020 o PIX acumulou no fim de junho 165,8 milhões de usuários conforme as estatísticas mensais mais recentes deste total 151,8 milhões são pessoas físicas e 14,63 milhões pessoas jurídicas em maio segundo os dados consolidados mais recentes o sistema superou a marca de 2,13 trilhões de reais movimentados pelo PIX 7 horas e 40 agora ainda há muito que se falar sobre o PIX porque as pessoas acabam se equivocando quando o assunto é PIX o que é golpe e o que é uma ferramenta segura o PIX é uma ferramenta segura para você fazer as suas transações bancárias pagamento transferência de dinheiro o que as pessoas acabam confundindo são os golpes aplicados pelos estelionatários que utilizam desta ferramenta por ser mais rápida e não tem volta e aí que mora o perigo então vocês precisam estar atentos inclusive Totó tem muita gente ainda que não tem a chave PIX por medo pois é não há necessidade de ter medo é extremamente seguro usar tudo o que é necessário é prestar atenção nas movimentações e naquilo que você está fazendo com o celular a gente acaba pegando é fácil é fácil é rápido é tranquilo mas tem que se prestar atenção igual quando a gente vai colocar um programa novo no computador não vem um punhado de letrinhas aceita aí na sequência é bom ler tudo aquilo assim como é fazer uma transferência através do PIX aliás uma ferramenta que tem ajudado muito né a movimentação da economia eu ainda quando estava colocando essa matéria no nosso nosso roteiro aqui pra a matéria inclusive é da agência Brasil tá pessoal ainda me recordava do cheque né lembra do cheque nossa o cheque predatado lembro será que ainda o pessoal ainda usa o cheque predatado não sei não sei nem se alguém ainda pega o talão de cheques né que é oferecido na conta dinheiro em espécie é difícil inclusive verdade todo mundo já está ali com o seu aplicativo do banco no celular ou cartão é PIX e como ficou rápido né ontem estava fazendo compras e uma pessoa na minha frente pagou a compra dela todinha em dinheiro confesso que achei estranho porque inclusive travou a fila né porque tem que fazer troco aquela coisa toda a gente está acostumado com essa comodidade de passar o cartão pronto exatamente resolvido tá aí o mundo moderno né e as suas as suas as suas ferramentas auxiliarem o PIX é mais uma dela novamente o PIX gente é uma ferramenta segura que você pode usar tranquilamente acontece acontece que as pessoas acabam se equivocando com os golpes que os estrelatários aplicam utilizando justamente desta ferramenta 7 horas e 43 minutos vamos para mais um break vamos para mais um break daqui a pouco eu volto inclusive gente falar de esporte hein o nosso Karateca o Thomas Ryu pois é ele está entalado aqui ainda na garganta o Panamericano do ano passado onde ele estava treinado mas não conseguiu medalha neste ano está voltando novamente para o Pan e agora vai em busca daqui a pouco a gente vai exibir uma reportagem que ontem a gente conversou com ele inclusive foi medalha de bronze no solo americano um garoto fenomenal que é aqui de Três Vagos e representa o nosso estado aqui então não saia daí 7 horas e 43 minutos que eu volto já com mais RCN Notícias mais informações para você Apoio Clínica Velamiré Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas RCN Notícias Dia das Mães dos Pais das Crianças dos Namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra Atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais canaletas e pisos pavers de concreto apresentando resistência comprovada alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações RICN Notícias 7 horas 48 minutos desta terça-feira meu amigo a temperatura neste exato momento aqui em Três Lagos é 16 graus continua ainda caindo uma garoa fina aqui na cidade em algumas regiões inclusive e ó tem previsão de chuva para Três Lagoas nessa terça-feira de inverno enfim a estação do ano se faz jus ao nome inverno a mínima registrada nesta madrugada foi de 15 graus e a máxima não passa dos 22 graus vamos falar de oportunidade de emprego isso porque a Suzano abre oportunidade de emprego para Três Lagoas as inscrições estão abertas na plataforma de oportunidade da empresa a Suzano está com o processo seletivo aberto para atender a demanda de suas operações em Três Lagoas e região as inscrições podem ser feitas por todas as pessoas interessadas sem distinção de gênero origem etnia deficiência ou orientação sexual na plataforma de oportunidades da empresa www.suzano.gupe.io está certo? outra oportunidade aberta é para função de supervisor das operações florestais os interessados devem atender os seguintes pré-requisitos só para você ter uma ideia quem quer saber mais detalhes basta acessar o nosso portal RCN67 que a matéria está lá completa inclusive com o link então deixa eu voltar aqui a aberta é para função de supervisor de operações florestais os interessados devem atender os seguintes pré-requisitos disponibilidade para atuar presencialmente em Três Lagoas Água Clara e Brasilândia ter ensino superior completo em administração ou engenharia ou em áreas correlatas formação em técnico florestal ou técnico agrícola é desejável atuação prévia na área de operações florestais por no mínimo dois anos de conhecimento intermediário em pacote office noções em gestão de processos florestais e conhecimentos técnicos em operações florestais há mais detalhes sobre os processos seletivos assim como os benefícios oferecidos pela empresa estão disponíveis na plataforma de oportunidade da Suzana então se você está nos assistindo ou nos ouvindo basta acessar o portal RCN67 e lá vai estar o link direto para você ter mais informações inclusive para se cadastrar em uma dessas vagas boa sorte 7 horas e 51 minutos eu vou para Campo Grande direto dos estúdios da CBN onde eu converso com o Matheus Adriano o homem não sente frio viu gente não sente frio não ou não está frio lá ou também não está frio lá porque ele só está de camisetinha tranquilo sorridente bom dia Matheus destaque aí nesta manhã de terça-feira na capital meu amigo bom dia Israel bom dia toda a nossa audiência para ser sincero aqui está bem frio agora está fazendo 13 graus a mínima hoje é de 11 máxima apenas de 15 está bem frio mas aqui no nosso estúdio é bem quentinho dá para tirar o casaco um pouco trazendo as informações de hoje o aeroporto internacional de Campo Grande agora está com mais opções de voos diretos para outras capitais do país e também com novas linhas nacionais uma expansão aí que visa otimizar todas essas viagens uma das linhas é de Campo Grande para o aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos que é o principal do país com ampliação de 16 para 22 voos semanais a partir de agosto haverá também 10 voos semanais para o aeroporto de Congonhas hoje a frequência é de 7 voos de acordo com o aeroporto aqui de Campo Grande novos voos podem ser anunciados até o fim do ano já neste mês tem voo direto para o Porto Seguro e também para Florianópolis está previsto também o relançamento de voos diretos para o Rio de Janeiro com 3 frequências semanais ligando a capital de Mato Grosso do Sul ao aeroporto internacional do Galeão essa rota é programada para operar no período de setembro até outubro a linha direta para o aeroporto internacional de Confins em Belo Horizonte também está de volta com frequência semanal de 3 voos mudanças então que vem aí para agilizar essas viagens nacionais e melhorar a ligação entre Campo Grande e consequentemente Mato Grosso do Sul com outros grandes centros do país Israel então mais uma opção voltando a gente falar do tempo por aí está nublado chovendo como é que está a situação você já falou da temperatura de 13 graus mas e o cenário em Campo Grande Israel fazia um tempinho que não chovia ontem choveu um pouco não foi uma chuva forte foram chuvas isoladas ali pela cidade e hoje o dia amanheceu nublado a sensação é que vai ficar ali garoando pelo dia inteiro mesmo tá certo Matheus obrigado pela sua participação ouça sua mãe tá Matheus pelo amor de Deus pôr o casaco porque você não pode ficar gripado que a gente precisa de você amanhã aqui no RCN Notícias trazendo os destaques da capital ótimo dia de trabalho Matheus pode deixar Israel bom dia para vocês também muito bem 7 horas e 54 minutos vamos de informação do esporte o nosso atleta Thomas Ryu conquistou medalha de bronze no sul-americano de karatê e agora se prepara para disputar o pan-americano e ó tá entalado aqui porque ano passado ele não conseguiu bom resultado e neste ano vai pra cima confira foi muito bom né consegui a medalha de bronze lá foi muito emocionante pra mim eu fiz 4 lutas ganhei 3 perdi uma tava muito confiante eu esperava o ouro mas o bronze também foi uma alegria pra mim e agora eu tô classificado pro pan-americano você foi bronze no catá ou no comitê? no comitê no comitê que é o combate mesmo né bom agora que vem o x da questão porque o ano passado você também foi medalhista no sul-americano lhe deu a garantia de participar do pan-americano e no compensação no pan-americano não veio medalha eu lembro que até você ficou um pouco triste e pra 2024? esse ano minha categoria tá difícil também no pan-americano mas tô muito mais confiante do que o ano passado porque já tenho bastante conhecimento né do que ano passado foi minha primeira vez no pan-americano agora já tenho experiência pra chegar no pan-americano e dar meu melhor lá e eu tô com bastante confiança de ganhar a medalha de ouro lá agora Tomas uma curiosidade durante 3 anos consecutivos você representou não só Três Lagos mas representou Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros você tá indo pro seu último nessa categoria dos 13 anos pesa você representar um estado? ah o estado do Mato Grosso do Sul é bem grande né assim tem vários adversários que eu tive que enfrentar também pra ir pro Jebes né que vai ser em Recife mas é é muito gratificante representar o estado do Mato Grosso do Sul no Jebes né que de onde que eu tô né morando sempre e é isso bom em agosto agora é o PAN novamente a gente volta a falar desse campeonato que não ficou legal em 2023 como é que você tá se preparando pra este PAN ah tô 100% focado nessa etapa final né daqui 50 dias já vai ser o PAN americano e foco total pro pra não acontecer igual aconteceu ano passado porque eu fiquei muito decepcionado mas esse ano não vai acontecer de novo não bom são duas categorias né o Catar e o Comitê você vai se dedicar a uma específica ou não você vai entrar nas duas pra trazer medalha é agora vou daqui duas semanas vou pro Rio pra tentar a vaga na seleção no Catar né que o menino que foi na minha vaga no Sul americano não conseguiu e se eu passar lá no Rio vou representar o Brasil nas duas categorias na luta e no Catar bom no PAN americano a vitória é é um atentador porque te dá a vaga pro Mundial é o PAN americano é a chance que todo mundo quer né pra ir pro Mundial que vai ser lá na Itália na Veneza né e é muito muito grande o campeonato ê Thomas Rio a gente tá aqui na torcida por você garoto a gente sabe o tamanho do piso que é esse fardo que ele carrega disputar aí um pan-americano levando o nome de Três Lagoas levando o nome de Mato Grosso do Sul e claro do Brasil ano de Olimpíadas viu Totó e ele é focado ano de Olimpíadas extremamente focado todas as reportagens que você traz sobre ele ele tá sempre ali né é aguerrido e pronto pra fazer Thomas boa sorte pra você meu querido boa sorte mesmo do fundo do coração você sabe o quanto eu torço por você que você continue aí neste caminho do esporte a gente gostaria de ver mais jovens né quanto mais criança no esporte tava falando pra você esse ano é ano de Olimpíadas isso então se querem que o Brasil traga ouro tem que se investir na base tem que se investir pesado na base tem que se investir muito na base com essa garotada com essas crianças com esses adolescentes porque eles serão aí os futuros do nosso país 7 horas e 59 minutos não tenho tempo para mais nada a não ser agradecer a vocês pela companhia nesta manhã quarta-feira a gente tá de volta às 6 horas e 30 minutos aqui na Cultura FM claro com transmissão na TVCHD canal 13.1 uma ótima terça tchau Apoio Clínica Velamiréa Agende seu diagnóstico gratuito Estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Madeforros Valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas